Fala aí gamers, Prato falando aqui, novamente com o Pool Nation FX, agora a nossa segunda partida das eliminatórias, das qualificações aqui do campeonato do Havaí. Agora eu vou jogar contra o Rolicaleb, tudo bem. Olha que bonitas árvores, para que tem essas árvores? Eu só vou ver a mesa aqui, eu começo, peraí, eu posso pegar a bolinha, eu não posso passar nessa linha branca aqui, mas eu posso colocar ela em outro ângulo aqui, e vamos dar uma tacada aqui, tentar derrubar alguma, ah lá, já foi uma já, a bola lisa, eu vou ser bola lisa de novo, olha, quase que eu derrubo a branca, ela ficou ali, peraí, 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 essa vermelhinha aqui, ela é lisa, então, eu vou pôr ela aqui, e agora vamos nessa roxinha, agora eu domino o jogo, vamos tentar fazer todas as tacadas sem ele jogar, coisa que eu acho que vai ser difícil, porque, o que será que, olha, a marronzinha está na frente, eu consigo bater na verde sem bater na marrom, vamos dar um toquinho só devagar ali, e a bola entra, aê, vixi, agora eu fiquei preso aqui, hein, não vou conseguir tacar essa bola, em lugar nenhum, sem tocar nessa verde, dele, essa verde, será que eu consigo acertar uma bola minha? Ah, não vai dar, hein, vou jogar para o copelado aqui, ui, acertei a mãozinha ali, se eu não acertasse nenhuma bola dele, ele seria penalizado, ele poderia, é, posicionar a bola branca em qualquer ponto da mesa, que seria uma vantagem para ele, né, ó, por isso que o cara é ruim, hein, você põe para jogar no, no, eu escolhi no vice, no modo de mira, né, por isso que eu tenho essa mira boa aqui para mim, para me ajudar, só que o fato de eu ter escolhido o no vice não tem nada a ver com a dificuldade do oponente, mas eu também, eu poderia jogar com a mira no no vice, mas com o oponente no hard, ok, mas eu escolhi o oponente no easy também, ele acerta quase todas as bolas, por quê? O oponente no easy, ele não deveria ser mó, no bom no jogo, e errar a maioria das bolas, agora o cara capa o taco ali, e faz todas as, as caçapas possíveis, imagina se você jogar com o nível de oponente mais alto, com o último nível, bom, vamos aqui a marronzinha, ainda bem que não tem tempo para dar tacada, no modo online, eu não sei se todos os modos do jogo online, mas quando eu joguei no modo online tinha tempo para dar tacada, porque eu acho que 15 segundos contando o reloginho ali, e isso é desesperador, acho que fazem isso para o cara não abandonar o jogo, de repente o cara deixou o jogo ligado, e foi no banheiro, e deixou o outro carinha jogando sozinho, e é a vez dele de estar tacada, se é outro tipo de jogo, que nem um jogo de tiro, se o cara largar o controle, ele vai morrer, porque vai ficar parado, vai tomar tiro, ah lá, ganhei, se é um jogo de luta também, ele vai perder a luta, se é um jogo de esporte, mesma coisa, agora nesse tipo de jogo, que é primeiro eu, depois você, que nem sinuca, primeiro um taca, depois outro taca, se o cara largar o controle, e tomar um suco na cozinha, o outro cara, do outro lado da internet lá, vai ficar esperando ele, então por isso que eles fazem isso, bom pessoal, vamos ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo, curtam, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, tudo de bom, valeu e falou!